O Mali é o Mali. O Mali é o Mali. Tem uma ponte que liga no Mali. Liga de uma área a outra. Tirada para poder, para ter a resposta. A Mali é o Mali. Mali. Onde está o Mali? Onde está o Mali? Onde está o Mali? Para o Mali é o Mali. O Mali é o Mali. Aqui, antigamente. A companheira foi que eu estava falando. Tirada para estar aqui em sua base. É uma área... ... ...